Sabia que você pode conquistar uma renda extra em até 48 horas diretamente da sua casa? Método pão caseiro lucrativo. Você vai aprender receitas secretas para vender ou fazer na sua cozinha e lucrar com o mercado de delivery que só cresce. Link na descrição, corre lá! A cigana Sulamita em previsões revela se as forças armadas agirão nessas eleições de 2022. Está começando mais um vídeo aqui no Místico Podcast. Assista até o final e roda o vídeo. Se você parar de balançar a mesa, se der ajuda, né? Vamos ver. FFA. Como é que vai ser? Eu vou tirando uma geral. De 18 cartas com 2 baralhos simultâneos, eu acho melhor. Pra gente ver o que confusão é essa que vão deixar, não vão deixar, vai fazer, não vai fazer. Ou vai, deixa ou não deixa, né? Não é assim que funciona? As pessoas estão preocupadas, estão preocupadas com essas eleições, estão preocupadas com essas energias, estão preocupadas com o livre-arbítrio do próximo, né? Que pode interferir, sim. Muito diz que me diz, se um diz uma coisa, outro diz outra. Então, a espiritualidade não se engana. A espiritualidade é precisa. Então, vamos ver pela espiritualidade o que a gente tem pra ser revelado aqui. 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 Lembrando que o meu carro-chefe do canal são casos. Eu sou a pioneira em desvendar casos no Brasil e fora do Brasil que até hoje nenhum vidente no mundo tinha desvendado. Mas desce lá em vídeos, tem muito vídeo pra vocês assistirem, inclusive vídeos que vocês me pedem. Eita, já fiz. Tá bom, tá bom, entendi. Agora travou. Vamos cortar três montinhos de cada... Três montinhos, três cartas. Eu já faço toda uma prévia antes de começar a filmar. Já fiz as minhas orações, meus mentores já ancoraram. Já consagrei a mesa e as cartas, evidente. Já pré-embarabei as cartas. Tem todo um processo que a gente faz antes de começar a filmar. Mas como isso tudo leva um tempo, né? A espiritualidade de ser, a gente não trabalha de qualquer jeito, né? Então, aqui, bonitinho. Agora vamos baralhar isso aqui. Eu sigo todo um ritual. Então, é muito importante isso. Quando eu começo a filmar, já tem meio caminhão andado aqui. Vamos lá. Gente, os meus vídeos, eles são gravados no dia, bem cedinho, tá? Tanto o vídeo de hoje, quinta-feira, como os de domingo. Sim, eu levanto cedinho. Eu, por exemplo, não viajo por conta disso. Eu não deixo vídeos, né? Ali filmados. Porque o gosto da energia do momento é muito importante isso. É o que eu sempre falo. Se um dia a cigana ficar gravemente dodói... Eu falo gravemente porque eu já filmei dodói aqui. Tem pessoas que acham que a vida da cigana é flores, né? Tudo lindo. Na base do incenso, das notas orientais. Tudo lindo e maravilhoso. E aí não funciona assim. Muitas vezes... Eu falo por mim e por outros videntes sérios. E por outros canais, outros youtubers também. Produzir um conteúdo não é nada tão simples. Que as pessoas tenham mais empatia. E principalmente respeito pelo profissional que está aqui. Porque, às vezes, muitos de nós abdicamos de muita coisa em prol de estarmos aqui. Então, é bagunçado de qualquer jeito. E as pessoas têm que respeitar. Entrar com críticas, como eu falo, construtivas. Ou até discordar do meu jogo. Por que não? Meu quadrão é democrático? Agora, vir com ofensas. Pra que isso? Você não gosta do canal da cigana? Não assiste. Vai fazer algo de útil com a sua vida. Ajudar o próximo, por exemplo. Então, eu falo por mim e por outros youtubers. Outros videntes sérios também. No meu caso, por exemplo, eu... Se acontecer algum sério com a cigana... A cigana não vai contar... E for na quinta ou no domingo, pela manhã... Não tem vídeo. Porque eu não deixo o vídeo gravado. Eu gravo no dia. Tá bom? Vamos lá, então. Cortar três cartas. Eu gosto da energia do dia. Ai, eu gosto muito. De trabalhar dessa forma. As minhas vizinhas já estão discutindo tão cedo. Paz e luz são pessoas maravilhosas. De verdade. Vamos lá? É, o jogo ele se repete, é claro, né? É evidente. Primeiro que é sinal que o jogo está aberto. É por isso que eu gosto de jogar dois baralhos simultâneos, né? Primeiro que o jogo está aberto. Segundo, né? Que eles estão bem precisos aqui. Olha, muitas cartas repetidas. Eu vou até começar pelas cartas repetidas, que eu acho interessante. Bom, é que não veio repetido dois, mas aqui, a casa dois, veio representado, né? Com a FFA, né? Ou seja, está tendo reuniões, está tendo acordos, para que a FFA, né? Para que o nosso exército trabalhe junto às eleições de forma geral. Aqui, a Casa da Âncora, confirma isso. Ou seja, de forma geral, tá? Com o apoio, o exterior também, aqui vem o navio, tá? Então, as nossas Forças Armadas querem atuar junto às eleições de outubro de 2022, de forma geral. Ou seja, da hora da votação até a contagem de votos, pelo que eu vejo aqui, tá? E a intenção da FFA, ou seja, das Forças Armadas, Casa do Cavaleiro, Casa do Cavaleiro. São baralhos diferentes, mas homem, né? Não, desculpa, gente. Um homem é outra coisa, o cavaleiro tá aqui, tá? Cavaleiro e cavaleiro. Cavaleiro é trazendo a seriedade, é trazendo o respeito, é trazendo a verdade, é trazendo coisas novas. Essa é a representatividade do cavaleiro que se repete em ambos os jogos. Então, tinha-se, né, algumas dúvidas de algumas pessoas, se as pessoas escolhidas, não foi esse o nome, designadas, né, pra tarefa de contagem de votos, de estar ali atuando, tá? Junto às eleições, se essas pessoas fariam isso, né, de forma verdadeira, de forma fiel. E o que eu posso claramente dizer pra vocês aqui, tá? Aí sim, porque eu tinha confundido o cavaleiro com o homem. Aqui sim, no que dizer, as pessoas designadas aqui, que vem representado pelo homem, no que depender deles, a casa dos lírios, a casa das estrelas, a casa das alianças, que significa uma aliança junto a um propósito, ou seja, pra que as eleições sejam, de fato, totalmente sérias. Ah, mas e as outras? Eu não tô aqui pra falar de outras coisas, gente, tá? Eu estou aqui pra falar sobre as eleições de outubro de dois mil e vinte e dois. E a FFA, que é o Exército Brasileiro, está unido numa aliança, ou seja, todas as pessoas designadas designadas são pessoas extremamente sérias, corretas, e que querem a clareza. Quem ganhar, ganhou. Não interessa se X ou Y. Eles só querem acompanhar na totalidade, desde a hora da votação até a contagem de votos, tá? A casa do sol, ou seja, confirma-se. As intenções das Forças Armadas, junto a essas eleições, são as melhores. Eles querem clareza, eles querem a certeza de que realmente vai ficar como presidente da república a partir dessa eleição. Então, eles querem a verdade ali, que a pessoa mais votada, evidente, seja eleita, ponto. Tá? Isso eu vejo com legitimidade, tá? No entanto, tem que ter, né? Pois é. A casa do banco aqui... Banco, paus e pedras. Bom, amigos, o canal da Cigana está na descrição. Deixa a tua opinião aí nos comentários, se você acredita ou não. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.